Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera que curte o meu canal, eu até tento mudar de assunto, dar uma avaliada. Mas dentro das minhas avaliações e prioridades, dos meus critérios estabelecidos aqui, eu vou sempre na ameaça iminente, naquela que está mais próxima de você. Eu vi umas pesquisas eleitorais agora, recentes, com alguns dados interessantes, importantes e preocupantes. Não vou falar do segundo, terceiro, quarto colocado, não vou falar de Lula concorrer ou não, isso aí fica para outro assunto em outro vídeo. Vou falar do cara que está se colocando em primeiro lugar ali. É o Bolsonaro, com seus 20 pontos, tem aquela grande taxa de pessoas que não estão nem aí com a eleição. Então, qualquer 20 pontos aí, dentre os pesquisados, é importante. Ele se posiciona como o primeiro na corrida presidencial. E por que eu estou falando do Bolsonaro, se eu já falei tantas vezes dele aqui, ficar repetindo de novo sobre o cara, detonando ele, desmascarando, reverendo a verdade sobre ele? É porque, como eu falei para você, é uma espécie de critério de prioridades. Ele é a ameaça iminente nesse momento, estando em primeiro nas pesquisas. Por que é difícil você não falar do Bolsonaro? Porra, o cara fala uma bobagem por semana. Na verdade, se ele tiver oportunidade, ele fala uma bobagem por dia. Não é uma bobagemzinha qualquer, não é só uma questão de arrogância e agressividade. É o discurso dele, cara. O discurso dele ultrapassa o nível de bobagem até. Ele fala de uma maneira desleixada, de uma maneira despreocupada, muito longe daquilo que a gente quer como presidente. E aí algumas coisas que ele diz, pelo menos quando você subentende, o que ele realmente queria dizer é preocupante, cara. É preocupante. Eu gostaria muito de chegar aqui com o Bolsonaro, falar para vocês assim, o discurso do Bolsonaro é bom, tem pontos positivos aqui, aqui e aqui, e tem pontos negativos ali, ali e ali. Para mostrar para você, é de maneira equilibrada. Estou avaliando o cara. É porque eu sei que tem muita gente aí que gosta do Bolsonaro. Então tem que ter alguma coisa positiva para estar gostando dele. Só que, cara, presta bem atenção. Olha o comportamento do Bolsonaro. Deixa de ser cego, deixa de ser um pato encantado por um... Sei lá, como é que você quer chamar ele aí? Não, esquece um pouco a magia do Bolsonaro em torno do pato sem cérebro. Olha só o discurso do cara. Ele muda a cada cinco minutos, cara. Dependendo do público-alvo, do pato presente ali na frente dele, ele fala uma coisa. Então como é que você vai avaliar e dar ponto negativo e positivo para um cara que aparentemente não tem nada certo? Ele foi lá na questão da greve dos caminhoneiros. É um evento que ficou em evidência no momento. No primeiro momento, perguntaram para o Bolsonaro o que ele achava. Ele já deixou bem claro que é aquele caminho que ele sempre disse até agora. Que é contra esse negócio de sindicalismo, manifestação popular de grevistas e tal. Ele é totalmente contra. Sempre foi e se posicionou assim. Algumas horas depois, ele estava no meio dos caminhoneiros dando apoio aos caras. Que os caras estavam certos, que é isso mesmo. Que tem que atacar o governo. Que eles merecem. Uma das pautas dos caminhoneiros é muito conflitante com a decisão do Bolsonaro. E é muito claro para vocês isso daí. Eu passei em um vídeo. Eles querem estabelecer uma tabela de frete. Que é um preço único ali de frete. Um preço mínimo. Isso é totalmente contrário às ideias do Bolsonaro, que votou a favor da reforma trabalhista, que tira esse negócio de tabelamento, de preço único, de preço determinado pelo governo. É liberdade que escolha entre patrão e empregado. E o Bolsonaro fala muito disso. Ele até comentou. Ele é a favor da reforma trabalhista. Ele é a favor de que o empregado tem que decidir. Se ele quer mais direitos e menos emprego. Ou todos os seus direitos e nenhum emprego. O que o empresário tem dito para mim, eu concordo. É o seguinte. O trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito e emprego. Ou todos os direitos e desemprego. E no caso, os caminhoneiros estavam brigando por direitos. De repente, o Bolsonaro se colocou no meio desses caras. Totalmente contrário ao que ele falava antes. Horas antes. E aí, mais algumas horas depois, perguntado de novo ao Bolsonaro. E aí? Você ainda está a favor dos caminhoneiros? Fala alguma coisa para os caras. Não, eu estou achando que é melhor eles desmobilizarem, acabar com essa greve aí, negociar com o governo, que já abriu as pernas para eles. Está na hora de eles abrirem as pernas também para o Estado. Quer dizer, ele não mantém uma coerência nas suas falas. Mas ele não fica respeitando nem a sua própria palavra. Como é que eu vou respeitar as palavras do cara? Eu vou respeitar quando eu senti ainda perigo, né? Aí eu vou falar para você. Galera, você. Você curte discurso radical religioso? Se você é um eleitor do Bolsonaro ou não, você deve ter ficado preocupado, assim como eu, quando você vê aqueles radicais islâmicos, naqueles discursos totalmente agressivos. Tem a lei interna deles lá, a charia, que é uma lei quase que medieval, de comportamento, de conduta. Algumas punições são muito severas. O comportamento deles é de intolerância contra qualquer outra religião. Censura radical, perseguição por questão ideológica ou, no caso, religiosa. Você vê muito disso e você critica também. Quando você vê lá os caras do Estado Islâmico, os caras da Al-Qaeda, que seguem a lei radical islâmica lá, você fica preocupado. Porque os caras matam qualquer outro de qualquer outra religião. Justificado e amparado nas palavras do profeta dele ou na tábua de regrinhas dele lá, nos seus mandamentos, pode matar, está liberado. Em nome do Deus dele lá, está liberado matar. Maomé, Allah, seja lá qual for, pode matar se não segue o que eles querem, se não obedece as regras deles, mesmo sem ser da mesma religião que eles. Você não acha isso muito agressivo? Você não acha isso perigoso? Você mesmo talvez seja um daqueles que não queriam os radicais islâmicos, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, qualquer outro grupo como esse aí aqui no Brasil, atuando aqui. Ainda mais um país como o Brasil que é totalmente cristão. Pelo menos em sua grande maioria. Você vai ficar contra os caras virem de fora e virem aqui falar que tem que matar qualquer um que seja cristão? Que siga Cristo e Jesus? Que isso está errado? Porque para eles é assim. Se você é cristão, tem que morrer. Você vai ficar contra, não vai? Pois é. Olha esse discurso aqui. Todos, como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa história não é de Estado laico, não. É Estado cristão. E a mesma coisa que se mediu. Vamos. Você prestou atenção no que ele falou? Eu não vou colocar aqui um discurso de um radical religioso porque o YouTube vai censurar. Mas eu ia comparar ao lado para você porque eu tenho aqui disponível. É o mesmo discurso. Intolerância total. A imposição da religião a qual ele segue. Eu nem sei direito qual é a religião que o Bolsonaro segue, mas ele tem andado muito com os evangélicos. No caso do Silas Marafaia, Magro Malta, Pastor Feliciano. Esse é o ninho dele, a quadrilha com a qual ele está se enturmando agora. E aí? Você acha que tem espaço para isso aqui no Brasil? Você não sente nenhum tipo de ameaça quando o cara fala que vai intolerar? É isso que ele está falando. Não tem tolerância contra as religiões? Que o Brasil é um país cristão. Mas olha bem, ele está andando com os evangélicos. É um país cristão evangélico. Então, de repente, se o Brasil tem maioria cristãos católicos, que tem algumas divergências com a questão dos evangélicos, dos protestantes, então, na teoria, ele está falando que vai acabar com o Estado laico, correto? É que a religião vai governar junto com o governo lá com o Estado. É isso? Uma teocracia. Muita gente critica lá o Irã, ou o Afeganistão, ou o Iraque, quando os radicais tomam o Estado, tomam o poder, começam a governar com seus líderes religiosos. Se torna uma ameaça para qualquer um que não participa da religião dele. O país subdesenvolve, não consegue desenvolver intelectualmente. E eles pregam muito a questão de ataque a outras religiões, inclusive templos, cultos, a cultura de outras religiões é severamente castigada até ser exterminada. É isso que o Bolsonaro está pregando, andando com os evangélicos. E aí o Brasil, que tem, por exemplo, uma catedral de Nossa Senhora de Aparecida, se ele está pregando que o cristão evangélico tem todo o poder sobre qualquer outro, aí ele simplesmente vai poder não falar nada, ou pelo menos vai até achar legal não falar nada, quando um monte de protestante for lá na catedral de Aparecida do Norte e destruir tudo. É isso, é exatamente isso. Os caras não destruem lá no Oriente Médio templos de Buda ou igrejas católicas antigas? Aqui também eles vão fazer isso. Só que aqui não vai ser um Estado Islâmico, com radical islamismo. Vai ser simplesmente um radical evangélico. É isso? Você quer trazer isso para o Brasil? É esse cara que você quer escolher? Eu até entendo que ele está ali do lado dos evangélicos que é os caras que estão dando espaço para ele. Porque é a linha do evangélico, pelo menos do líder evangélico. É um monte de pato encantado que fica olhando lá o pastor falar, pedir e obedece o cara. O Bolsonaro quer esse tipo de gente. Você é isso? Você quer trazer isso para o Brasil? Ah, mas o Bolsonaro está se comportando como um líder. Líder do quê? Um líder radical religioso? Como os ayatolás lá? Os caras do Estado Islâmico? Os caras lá da Al-Qaeda? Olha, é isso que você quer aqui? É isso que você quer para presidente? Onde os evangélicos vão governar o Brasil? Porque outra coisa, o Bolsonaro nunca diz que vai governar. Ele não apresenta um plano de governo. E ele tem orgulho disso, de não saber porra nenhuma sobre área nenhuma, setor nenhum. Ele fala que vai colocar uma equipe. Ou seja, para governar o Brasil, ele vai colocar que equipe? Silas Malafaia? Edir Macedo? É isso que ele vai colocar para governar o Brasil? Porque ele não entende porra nenhuma de religião, de leis e coisa do tipo? E aí? Na economia, ele vai colocar quem? Ah, vamos colocar os caras que seguem a linha dos Estados Unidos e Israel. Cara, a gente vai virar mais um escravo, pior do que a gente ainda é hoje. É isso? Presta atenção. Ah, mas o Bolsonaro não é um terrorista. Olha só o comportamento dele. Qual o comportamento do terrorista? Ameaçaram as pessoas, inocentes ali, o contrário da religião dele, de alguns ataques. Que tipo de ataque? Ataque terrorista, ataque covarde. Uma bomba, por exemplo. E você diferencia um cara que efetua o ataque com a bomba ou um cara que planeja um ataque? Você sabia que o Bolsonaro, na sua adolescência, lá no exército, ele planejou um ataque terrorista? Defendendo o grupo sindicalista ao qual ele pertencia? Não sabia? Ele foi expulso do exército por isso. Então você vai votar num radical religioso, de completa intolerância, censura e perseguição contra outras religiões, disposto a efetuar ataques terroristas, você vai colocar esse cara como presidente do Brasil. Detalhe que eu até entendo quando ele fala assim que a maioria não tem que se submeter à minoria. Ele está querendo ensinar aquela questão dos grupos minoritários que querem impor a sua ideologia contra o grupo da maioria ou o povo comum. Eu até respeito isso, eu entendo essa parte aí. Eu também não acho justo uma minoria decidir o que a maioria tem que fazer. Só que é o seguinte, a gente também não pode se impor sobre a minoria de maneira totalmente agressiva, com ideias sem sentido, sem noção, sem coerência nenhuma. Não é porque a maioria está tudo certo. Vai ser assim porque acabou. A maioria decidiu que vai ser assim. E se for uma ideia toda louca, sem sentido, como por exemplo intolerância religiosa total, ou destruir a catedral de Aparecida ou qualquer outro templo religioso brasileiro, que seja de cultura diferente da evangélica. Você vai seguir porque a maioria dos patulinos quer isso? E se a maioria dos patulinos tiver errada? A minoria também tem que submeter aos caras? E hoje a gente vive num país de zumbis, cara. Num país de zumbis. Aí qualquer líder idiota como esse daí, com esse tipo de discurso babaca, imbecil, está conseguindo pegar um monte de gente aí adorando os caras. Vamos aí, vamos começar a destruir templo religioso, católico. Vai estar valendo, vai estar na lei porque os evangélicos vão entrar no poder. Eu não estou criticando o evangélico comum, esse aqui que está assistindo o meu vídeo. Estou criticando esses líderes evangélicos que têm ideias ambiciosas, de explorar o fiel, de ostentar os seus luxos lá. É isso. Esses caras aí que são um lixo. Eles querem pôr uma charia evangélica aqui no Brasil e tem um Bolsonaro ao lado deles que pode ganhar a presidência com a sua ajuda. Pensa bem nisso aí, cara. Pensa bem. Aqui é o Cidadão X. 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 O Cidadão X.